Música Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Ricardo Procópio Bandeira de Melo é eleito novo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. A escolha do nome dele se deu em votação aberta e nominal em sessão do Tribunal Pleno. O magistrado ficou em primeiro lugar na lista tríplice pelo critério de merecimento. A posse do novo desembargador do TJRN aconteceu em solenidade, realizada na presidência da instituição. E você vai ver também como foi a abertura da décima edição da Semana Estadual de Adoção, realizada no auditório do TJRN com o tema O Amor de Sim, Adoção Legal é para Sempre. E aqui no estúdio, a gente conversa com a presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do Primeiro Grau do Poder Judiciário, Juíza Ana Paula Nunes. A magistrada vai falar sobre a nova edição da Cartilha Respeito e outras ações do colegiado. Tudo isso você confere daqui a pouco. Aguarde! O coordenador estadual da Infância e da Juventude do TJRN, juiz José Dantas de Paiva, participou de uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado sobre o tema Licença Adoção. A audiência no Legislativo fez parte da programação da décima semana estadual de adoção. O juiz Ricardo Tinoco participou da última sessão dele no pleno do TJRN como magistrado convocado para ocupar temporariamente a vaga do desembargador Gilson Barbosa, aposentado no ano passado. A experiência foi muito enriquecedora. Aqui fiz questão de ressaltar a importância dos servidores, dos assessores. O pleno do TJRN definiu a lista tríplice para membro efetivo da Corte da Justiça Estadual na vaga aberta com aposentadoria do desembargador Gilson Barbosa. A escolha foi pelo critério de merecimento, com base na Constituição e em resolução do Conselho Nacional de Justiça. Ricardo Procópio Bandeira de Melo ficou em primeiro lugar na lista e é o novo desembargador do TJRN. Veja na reportagem de Francisco Júnior. O decano da Corte da Justiça Estadual, desembargador Amaury Moura Sobrinho, foi o primeiro a votar. O magistrado apresentou relatório produzido pela Corregedoria-Geral de Justiça sobre a atuação profissional dos candidatos ao cargo de desembargador. Para esta vaga de desembargador do TJRN foi adotado o critério de merecimento. Os votantes observaram a Constituição Federal e seguiram a resolução 106 do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, os candidatos com inscrição deferida foram avaliados em relação aos seguintes critérios. Desempenho, produtividade, presteza no exercício das funções e aperfeiçoamento técnico. Os critérios que nós temos que seguir, que estão previstos na resolução 106 do CNJ, e temos que fazer essa avaliação, avaliação criteriosa, demorada, porque é de extrema responsabilidade. A partir do cálculo de cada um desses critérios, foi formada a lista tríplice, com os nomes dos juízes mais bem pontuados. Em primeiro lugar, ficou o juiz Ricardo Procópio Bandeira de Melo. Em segundo lugar, o juiz Francisco Seráfico da Nóbrega Coutinho. E em terceiro, o juiz Eduardo Bezerra de Medeiros Pinheiro. Por unanimidade, o primeiro colocado foi proclamado eleito para o cargo de desembargador do TJRN. É um magistrado experiente, já compôs o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral, e o fez com muita propriedade. Acompanhado de familiares, o magistrado Ricardo Procópio Bandeira de Melo assistiu da plateia do Tribunal Pleno toda a sessão de escolha do nome dele para a vaga de desembargador. Concluída a votação, ele comemorou o resultado. Uma alegria imensa, né? Esse é o coroamento de uma carreira já de 30 anos na magistratura. E pelo respeito que eu tenho a essa instituição, o Tribunal de Justiça, que é uma instituição centenária e que tem um papel fundamental na sociedade norte-nuburandense. A posse do desembargador Ricardo Procópio aconteceu em solenidade realizada na presidência do Tribunal de Justiça. A solenidade de posse contou com a presença do presidente do TJRN, desembargador Amil Carmaia, de desembargadores da Corte da Justiça Estadual e de familiares e amigos do empoçado. Servidores do Judiciário Potiguar também acompanharam o momento. No ato realizado no gabinete da presidência do Tribunal de Justiça, o magistrado Ricardo Procópio assumiu o compromisso de exercer fiel e honradamente os deveres e atribuições do novo cargo na Justiça Estadual. Em seguida, assinou o termo de posse. Um momento importante, um momento grave na minha carreira. E agora arregaçar as mangas e trabalhar. Com a posse, além do Tribunal Pleno, o desembargador Ricardo Procópio passa a compor a Câmara Criminal do TJRN. O doutor Ricardo é bastante calmo e extremamente prudente. Ele vai trabalhar numa Câmara Criminal, matéria na qual ele trabalha já há muito tempo, tem uma larga experiência. O desembargador Ricardo Procópio tem mais de 30 anos dedicados à magistratura do Rio Grande do Norte, sendo 20 deles com atuação na área criminal. Como juiz de carreira, ele teve um trabalho de destaque na Justiça Estadual e possui um currículo que contribuiu para a escolha dele para a vaga de desembargador do TJRN. Ricardo Procópio Bandeira de Melo é natalense, formado em Direito pela UFRN em 1987. Ele foi assessor judiciário do TJRN, exerceu a advocacia por curto período e integrou o Ministério Público do Rio Grande do Norte como promotor de justiça. Ingressou na magistratura no ano de 1993. Como juiz, atuou nas comarcas de Toros, Apodi, Jardim do Ceridó, Cearamirim e Natal. Antes da posse, como desembargador, exercia a função de juiz titular da primeira turma recursal permanente dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. O magistrado também atuou no pleno do Tribunal Regional Eleitoral no bienio 2010-2012, onde também ocupou o cargo de ouvidor da Justiça Eleitoral. Para a família, a conquista do novo cargo é um reconhecimento pelo trabalho desempenhado por ele no Judiciário Potiguar. Todos nós estamos muito felizes, não só porque a conquista não é só dele. Eu considero a conquista nossa, toda a família. Todos nós vibramos, todos nós estivemos juntos. A desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Estado, Maria do Perpétuo Socorro Vanderlei, é amiga da família do novo desembargador. Ela esteve presente à posse e falou da emoção em vê-lo chegar à Corte da Justiça Estadual. Acompanhei o Ricardo durante toda a sua vida. Todas as suas escolhas a gente compartilhava. E realmente, naquele momento, só me veio a lembrança sua mãe, muito amiga minha, e seu pai, uma inteligência ímpar. Após a posse, o desembargador Ricardo Procópio já entrou em exercício e participou da primeira sessão dele no Tribunal Pleno. Durante a reunião do colegiado, recebeu boas-vindas dos demais integrantes da Corte e da Procuradora-Geral de Justiça do Estado, Elaine Cardoso. Passada a alegria da eleição, passada a alegria da posse, agora a gente começa a trabalhar para valer. E realmente é uma emoção enorme participar, pela primeira vez, como desembargador da sessão do Tribunal Pleno. Na sessão do Pleno, o magistrado foi designado para compor o Conselho da Magistratura do Rio Grande do Norte. A Fundação Getúlio Vargas divulgou o resultado definitivo das etapas de heteroidentificação e de perícia médica para os candidatos inscritos no concurso público do Poder Judiciário do Rio Grande do Norte. Quer saber mais sobre o assunto? Acesse esta postagem no Instagram do TJRN. Lá você fica sempre bem informado. E depois do intervalo, você vai ver como foi a abertura da décima edição da Semana Estadual de Adoção realizada no auditório do TJRN. E ainda, uma entrevista com a presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do Primeiro Grau do Poder Judiciário, juíza Ana Paula Nunes. A magistrada vai falar sobre a nova edição da Cartilha Respeito e sobre outras ações do colegiado. Enquanto isso, aproveite para acessar o canal do TJRN no YouTube. Lá você pode assistir às sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno. Acompanhe o julgamento dos processos, confira nossos vídeos, se inscreva e ative as notificações. Comente e compartilhe. Interaja conosco você também. O Justiça e você, volta já! A abertura da décima edição da Semana Estadual de Adoção aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Neste ano, o tema foi O Amor de Sim, Adoção Legal é para Sempre. O evento da Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do TJRN teve a apresentação de dois painéis sobre adoção e relatos de pessoas adotadas. Acompanhe na reportagem de Mara Rochelle. O Corregedor-Geral de Justiça do TJRN, desembargador Amaury Moura Sobrinho, participou da abertura da décima semana estadual de adoção. O magistrado falou sobre esse gesto de amor, que pode ser um recomeço para os que aguardam ansiosos na fila de espera por uma família. Esse gesto tão relevante na vida de qualquer cidadão, na vida de qualquer ser humano. Porque, veja bem, a partir do próprio eslogan da campanha, que é o amor diz sim, a adoção representa não só um gesto de amor, mais do que isso, ela representa a possibilidade da criança ou adolescente recometer o novo recomeço. O Coordenador Estadual da Infância e da Juventude do TJRN, juiz José Tantas de Paiva, prestou contas das ações e campanhas desenvolvidas pelo Tribunal de Justiça. O magistrado destacou ainda que a Semana Estadual de Adoção serve para sensibilizar a sociedade sobre a quantidade de crianças e adolescentes que estão em situação de acolhimento institucional aptos para serem adotados. Nós também aproveitamos o momento para prestar contas, dizer que nós temos boas práticas, que as campanhas estão dando certo e, ao mesmo tempo, sensibilizar pessoas, pretendentes, que ainda nós temos crianças em situação de acolhimento institucional aguardando uma família. Segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, atualmente no Rio Grande do Norte existem 500 pretendentes habilitados para a adoção, enquanto 50 crianças e adolescentes aguardam por um lar. Apesar dos números favoráveis, essa é uma conta que não fecha, porque o perfil idealizado é muito diferente da realidade encontrada nas unidades de acolhimento. Todos os anos a gente compara esses números. Esses números não batem e não vão bater. Por quê? Porque nem sempre as crianças que estão aptas à adoção hoje, elas estão dentro do perfil desejado pelo pretendente. E esse perfil já mudou muito com as campanhas, mas o perfil da criança desejada ainda hoje é de criança recém-nascida, de cor branca, e tem algumas pessoas que, por incrível que pareça, ainda procuram crianças que se pareçam com eles. Após a solenidade de lançamento da décima semana estadual de adoção, foram realizados dois painéis. O primeiro deles foi mediado pelo juiz José Dantas de Paiva, com participação da psicóloga Carol Tavares e da assistente social Jocileide Carvalho. Elas atuam na coordenadoria estadual da infância e da juventude do TJRN. As servidoras falaram sobre os dados da adoção no Estado e também sobre as ferramentas do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento. É um sistema que está em constante atualização. nele constam as informações de pretendentes à adoção e de crianças e adolescentes que estão acolhidas em todo o Estado. Em relação às crianças acolhidas, no Rio Grande do Norte atualmente temos 234, porém nem todas estão aptas para adoção. Algumas com medidas protetivas, outras com processo de destituição, suspensão do poder familiar e de entrega voluntária. O segundo painel foi mediado pela coordenadora do Núcleo de Apoio Técnico da SEIG, Quitéria Lustosa, que destacou a importância da adoção legal. Sensibilizar as pessoas da necessidade de que o processo de adoção, qualquer que seja ele, tem que ser via judicial, tem que ser através do sistema de justiça, no caso, as varas da infância e juventude do Estado. Participaram deste segundo painel a psicóloga Ana Andréa Mou e a assistente social Michele Bezerra. A gente vai ter desafios para as crianças e os adolescentes que são adotados, a gente vai ter desafios para as famílias que estão adotando, a gente vai ter desafios para as famílias que estão perdendo os seus filhos, a gente vai ter desafios para o judiciário. A gente diz que dentro dessa perspectiva de tecnologia, o Sistema Nacional de Adoção é uma ferramenta de juntar corações, juntar crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção com pretendentes e familiares que estão buscando os seus filhos. O debate teve ainda o relato de gêmeos que foram adotados pela mesma família. Ainda bebês, Caterine e Tiago foram deixados em locais diferentes, mas uma carta em comum que foi encontrada junto a eles acabou por unir os irmãos. Eles terminaram sendo adotados juntos por um casal que já tinha cinco filhos. Uma carta com os mesmos dados de nascimento, a mesma letra, então logo concluí isso que éramos gêmeos. E meu pai e minha mãe, então a gente tem que criar junto. E assim eu fui para a casa dos meus pais, atual, e depois com 30 anos foi que a gente foi saber quem era a nossa genitora e como foi uma infância, uma adolescência toda de verdade, de respeito, foi tratar tudo de uma forma muito leve, essa chegada da nossa mãe biológica também foi de forma muito leve. É uma família maravilhosa, com várias irmãs, e onde eu tive a possibilidade de desenvolver e descobrir várias das habilidades que eu carrego durante a vida. O evento do TJRN terminou com música e muita emoção. Tudo mudou depois que você chegou, depois que você chegou. Durante sessão do pleno do TJRN, foi divulgada uma nova edição da Cartilha Respeito. A publicação traz atualizações normativas importantes. A divulgação aconteceu na Semana de Combate ao Assédio Moral, ao Assédio Sexual e à Discriminação. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a presidente da Comissão de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação do Primeiro Grau do Poder Judiciário, juíza Ana Paula Nunes, que também vai falar sobre outras ações articuladas pelo colegiado. Seja bem-vinda, doutora Ana Paula. Obrigada, Neto. Doutora Ana Paula, a Cartilha Respeito passou recentemente por alterações. O que motivou essas modificações? Recentemente, em dezembro de 2023, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, fez alterações significativas na resolução que trata sobre a política de enfrentamento ao assédio e à discriminação. Alguns pontos importantes foram feitos nessas alterações, como, por exemplo, trouxe a previsão expressa de que o assédio e à discriminação constituem falta de disciplina grave e ato que atenta contra a dignidade da magistratura. Também trouxe importantes menções acerca do acolhimento às vítimas. Então, vimos que era necessário fazer as alterações na nossa cartilha. E quais foram essas alterações, no comparativo com a cartilha anterior, o que foi acrescentado? Neto, importantes questões foram tratadas nessa nova edição. Antes, na nossa cartilha anterior, não falava sobre a discriminação. E nessa, nós temos um capítulo específico sobre discriminação. Tratamos sobre discriminação de idade, cor, etnia, sexo, orientação sexual. Trazemos vários exemplos do que é discriminação, do que não é. As consequências também sobre a discriminação. Foi uma importante alteração nessa cartilha. Também colocamos um ponto específico sobre os canais. Quais são os novos canais de atendimento das vítimas? E também a carta de compromisso do Tribunal de Justiça, né? Nós sugerimos ao presidente essa carta de compromisso. Isso foi aceita, foi publicada. E nessa cartilha, ela consta ao final. Demonstrando, sim, também que é uma política que o TJRN está dando prioridade. Doutora Ana Paula, e como os interessados podem ter acesso à cartilha? Essa cartilha está publicada no nosso site, né? Na intranet, está lá. Tem um campo específico das comissões. E no nosso campo, lá, a Comissão de Assédio e Discriminação, tem o PDF da cartilha disponível. O público externo pode ter acesso também pelo site do CNJ. Nós publicamos no site do CNJ e estamos também com o objetivo de publicar no nosso site também para que fique disponível externamente. Doutora Ana Paula, além da cartilha, a comissão realizou um mutirão processual com casos que envolvem o assédio e a discriminação. Como foi esse mutirão? Esse mutirão é uma ação, é a segunda ação que nós fazemos nesse sentido, né? Nós tínhamos feito em novembro, que foi um mutirão específico da questão racial. Mas, dessa vez, como o mês de maio, a primeira semana, de 6 a 10, foi a Semana Nacional de Combate ao Assédio e à Discriminação, nós resolvemos fazer, trazendo todos os temas, tanto assédio quanto discriminação. E, para isso, mais uma vez, a Secretaria-Geral nos ajudou a fazer o levantamento desses processos, né? Através da Secretaria Judiciária. A presidência autorizou, assim como a Corregedoria, e foi feito esse mutirão, né? Dessa vez, englobou mais classes processuais, mais assuntos, mas a quantidade foi similar, foi 172 processos. E várias unidades judiciárias participaram. Doutora Ana Paula, recentemente, o TJRN aprovou a inserção de uma cláusula nos contratos com as terceirizadas para observância de práticas de prevenção ao assédio e à discriminação. Essa foi mais uma iniciativa da comissão? Sim, Neto. É mais uma ação que é nossa, né? Das comissões de assédio e discriminação no Tribunal de Justiça. Eu e a desembargadora Lourdes, ano passado, também sugerimos, apresentamos esse projeto para o presidente, pedimos que os contratos do administrativo do Tribunal de Justiça tivessem essa cláusula contratual, colocamos até a sugestão da cláusula lá, foi aceita, ele determinou que os contratos fossem alterados, e esse ano concluir a alteração de todos os contratos do Tribunal de Justiça. Em todos os contratos, hoje, contém uma cláusula específica de combate à discriminação e assédio. Doutora Ana Paula, o combate ao assédio e à discriminação tem sido cada vez mais debatido por instituições, empresas e a sociedade em geral. Isso é importante, né? Antes nós não ouvimos tanto, né? Hoje você vê que no Carnaval tem uma campanha de... O não é não, né? E não é uma campanha só das unidades públicas, né? As empresas privadas também fazem essas campanhas internamente. E hoje é importante a gente, o poder judiciário, tomar a frente também nessas ações. Nós tivemos no Carnaval a campanha do Tribunal de Justiça específico sobre isso, que foi a campanha Brinque com Respeito, que foi muito importante, divulgou realmente também essas questões. Tanto a infância, quanto a assédio, a discriminação foram tratadas nessa campanha. Muito obrigado, doutora Ana Paula, pela entrevista concedida ao programa Justiça e Você. Eu tenho que agradecer, mas essa oportunidade vocês estão dando para a Comissão de Assédio e Discriminação para tratar de um tema tão importante, né? E estamos à disposição para sempre voltar e esse tema sempre ser destaque. Obrigado. O Justiça e Você fica por aqui. Para ter acesso a outras notícias do Judiciário, basta acessar nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a Rádio Web Justiça Potiguar. Sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho